Música 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 Vamos lá de novo Reabração do batuque Meu amor Se eu te perder Uma manhã não vou dar Batuque interna Que você abra Se eu te perder Uma manhã não vou dar Batuque interna Que você abra Mas que você abra É a desfagada Como se quer A diversidade cultural Seja o seu carnaval Aplicar Teus filhos O que eu me abençoou Ao céu que eu me abençoou 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 O meu favor, o meu favor, vem anunciar que atingiu as palavras, vem para nos dar, pela liberdade, nos seus acessões, a perda e prazo, vem para nos dar, pela liberdade. Os seus acessões, a perda e prazo, vem para nos dar, pela liberdade, nos dar, pela liberdade, nos dar, pela liberdade, nos dar, pela liberdade, nos dar, pela liberdade. Saudadeiro e cantando, o que me encontrou com a paz E feliz que sabe, o cheiro fez a porta e essa festa Isso sim é da visão, o mar não fazia nada Laiá, lá, 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 ô, meu amor Se não se der, o amanhã não dá, a tudo que tem a ver Laiá, lá, 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 ô, meu amor Se não se der, o amanhã não dá, a tudo que tem a ver E não se solta, não se solta É da sagrada, o amor de fé A divindade cultural chegará no céu A brinca, a brinca, ô, meu filho só cantou A brinca, o amanhã não dá, a tudo que tem a ver E não se solta, não se solta, não se solta E não se solta, não se solta, não se solta A trinca, a brinca, a brinca, permanece Com as festeiras, com o ensinamento E o meu tambor, o meu tambor Vem anunciar, minha filha do ano Vem anunciar, minha filha do ano Vem anunciar, minha liberdade Vem anunciar, minha liberdade Conceita, minha filha do ano O que é o que é? Chega com a solitude, nossa calma, vamos lá no meu nome Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Ao Deus que sobe, eu te amo Este é o nosso dia de finais Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembra, eu te amo, eu te amo Novos ensinamentos e no meu amor O meu favor tem a Luciana, que na sua mão agora Tem outra luta, que na liberdade Luz seus processais, a presença de um braço de morais O meu favor tem a Luciana, que na sua mão agora Tem outra luta, que na liberdade Luz seus processais, a presença de um braço de paz Luz seus processais, a presença de um braço de morais Luz seus processais, a presença de uma beleza Comunicação, o pessoal que faz a vida E os negros, os negros, vão passando E cantando, o divino contando Com a paz, de felicidade O chão que está forte nessa festa E os negros, os negros, vai Luz seu carame, cria o sangue Luz seus assassins, a presença de uma beleza E o meu favor tem a Luciana, que na sua natureza Obrigado, Jota.